O show é de vocês! Com intuição, é um próprio versículo, É o meu, meu amigo! Vou chegar, porque você quer ouvir mais uma Uma consequência Oh my God É minha bênção e me desistir 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 Não quero pensar O meu mar É minha bênção e me desistir É minha bênção e me desistir Não quero saber até onde vai chegar Porque você quer ouvir mais uma Uma consequência Oh my God Amém Quer que não tenha, só que eu peguei na verdade Na hora certa, vou saber o que fazer E não te acreditar, eu farei Como é que vai? Quer que não tenha, vai Como é que vai? Só que eu peguei na verdade Ninguém pode me dar E não tem, só que eu peguei na verdade Não tem, só que eu peguei na verdade Só que eu peguei na verdade Ninguém pode me dar Não tem, só que eu peguei na verdade Não tem, só que eu peguei na verdade